Primeira coisa que eu quero alertar vocês, eu estava conversando com um amigo meu que entende muito de timbre e ele comprou recentemente um Ampere 2 e aí ele falou dos cortes lá que ele vai fazer no equalizador global Gente, se vocês estiverem gravando USB e esse áudio que está indo para vocês aí, ele está via USB, no áudio que eu estou mandando aqui O que acontece? O áudio USB não processa esse equalizador global aqui Então não adianta você fazer as suas equalizações aqui e gravar via USB pela pedaleira Então não adianta fazer isso, isso daqui é uma exclusividade da Ampere 2? Não, a maioria das pedaleiras são assim Vou provar isso para vocês agora Então eu liguei aqui, como vocês estão vendo pelo USB, eu liguei aqui o meu equalizador e vou colocar uma frequência, vou colocar muito agudo aqui e essa frequência aqui, eu vou ligar ela, vou fazer um corte para ficar só agudo mesmo para não ter erro aí, mas é pouca coisa, não, agora está muito, eu vou deixar bem agudão mesmo Cara, isso aqui é terrível, isso aqui é um som feio E agora eu vou ligar aqui Ai meu Deus Meu Deus Vocês ouviram alguma diferença aí? Fala sério, não tenho, cara E aqui, quem entende um pouco de áudio sabe do que eu estou falando, de como está irritante isso aqui no meu fone Então, gente, não adianta equalizar aqui e gravar via USB porque não vai dar certo O equalizador global, ele serve para você que já tem um equipamento aí que você conhece as frequências que estão sobrando ou faltando E você vai fazer a equalização através disso para que soube sempre ao seu gosto Eu não gosto de falar correções porque eu acho que no áudio não existe correções O que está errado para corrigir? Não tem Então, aqui é só para você realmente ir fazendo a sua equalização para ficar ao seu gosto no equipamento que você está usando E aí 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 E aí